Uma salva de palmas para os astros de hoje! Opa! Vou perguntar o nome dele. Oi? Estão rindo? Pode mutar. Quem está rindo? Pode mutar. Pode mutar. Falta de respeito, viu? Multa. Falta de respeito. Falta de respeito. Pode ir lá multar, não tem problema. Quê? Não. Não, para jogar, não. Então vai lá, multa. Ah, isso que é isso? Pode tirar, pode tirar. Isso, pode deixar aqui, pode ir lá. Vai lá multar, isso. Pode descer, desce. Que absurdo ficar rindo. Desce. Não, é bravo. Não pode rir nesse teatro. Vai multando. Não, é incrível isso, pessoal. O que você acha disso aí? O que você acha disso aí? Seu nome? Má, Fá, Fá, Má, Má. O que que é? Não, não, não. Não, 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 não. Ô, guardião, rebenta na multa aí. Alguém entende alienígena aqui, por favor? Alguém entende? É, alguém entende alienígena. Ô, que sorte. Olha, que sorte que a gente deu. Ainda bem, levanta um pouquinho aqui. Vem cá. Pelo amor de Deus. Tem um alienígena bravo aqui. Ah, só. Cadê ele? Pede pra ele levantar. Pede pra ele levantar. Pede pra ele levantar. Pede pra ele ficar calmo. Pede pra ele ficar calmo. Pede pra ele ficar calmo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Rafa. Não, 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 não. Não, não, não. Segura aí, Edu. Não, não. Segura. Segura ele. Pera aí, fica lá pro tradutor. Vem cá. Fica aqui firme. Vai lá. Rafa. Lá você dizer. Lá você dizer. Pera aí, ninguém tá entendendo. O que ele tá falando? O que ele tá falando? Ele tá muito nervoso porque eles estão achando que... Eles querem invadir a terra. Querem invadir a terra. Querem invadir. Querem invadir de qualquer coisa. Fala pra ele que tem mulheres grávidas, tem criancinhas. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Lá você... 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 Não, não, não. Pode parar. Não, não, não. Lá! O que ele... Tá bravo, né? Tá bravo. Não pode. Tá difícil. Tá difícil. Eles querem atacar de qualquer jeito. Lá... Pergunta quantas naves ele veio. Sete. Que porra de alienígena é esse que fala sete? Aprendeu português, aprendeu. Manda ele sentar, que ele é alienígena fraco. Senta, senta aí. Pode vir, guardião, guardião. Esse alienígena é falso, velho. Vem cá, vem, guardião. É inadmissível isso. Mas eu sei que não, mas... Acabou a sua. Não, sobe aqui, sobe aqui. Sobe, sobe, guardião, sobe, sobe. Olha, eu vou falar pra vocês, gente. A gente já fez esse show aqui, só nesse teatro, que eu acho que 33 vezes. 33 vezes, né? E o incrível é que assim... 33, né? Meu dinheiro. O que que é? Meu dinheiro. Não, mas eu tô... Eu ganhei. 33? Ganhei, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei. Aí, ó. É sério. Meu dinheiro, meu dinheiro. Verdade, eu ganhei. Meu dinheiro. Meu dinheiro, meu dinheiro. Você veio com quem? Qual que é a sensação? Meu dinheiro. Você veio com quem? Peraí, ó. Com quem? Quem veio com ela? Peraí, peraí. Meu dinheiro. Meu dinheiro. Meu dinheiro. Eu ganhei. Eu ganhei. Peraí, peraí. Vamos lá. Peraí, peraí. Vamos organizar. Peraí, ó. Eduardou, peraí. Multa. Você não pode ficar rindo. Multa. Não. Eu já recebi uma multa também. Você vai multa... Deixa eu perguntar aqui. Pois eu pago. Quem que são eles? Seus amigos? Seu marido? Seus amigos. Vai dividir com eles? Eu vou dar um presente. Ah, vai dar um presente. Já não é tão mal assim. 33, né? Meu dinheiro. Meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Calma, vamos fazer o seguinte, ó. Gente. Você veio com quem aqui? Eu vim com minha irmã. Cadê a irmã? Tá. E vim com meu pai. Você vai dividir com eles? Vou, vou, vou. Legal. Isso aí. E lá aí? Com quem veio? Ela já falou. Já veio aqui, cara. Ah, eu tô atrasada. Já, é. Então vai. É o seguinte, senta, senta um pouquinho, porque aí assim a caixa só abre na segunda-feira. É, na segunda você pega o prêmio. 33, né? 33, né? Vai lá. Encoça aí, encosta, encosta. Olha aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A granada hipnótica, ó. Essa é a granada hipnótica. Quando ela explode, você entra naquele estado profundo de hipnose, porém duas vezes mais relaxado. Aqui, ó. Vou tirar o pino dela. Uh. Uh. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.